Essa é a mensagem de amor O coração tem várias fases A do amor, a do ódio, a da inveja, a do remorso Nem sempre um sorriso que se dá Expresso o que vem do coração Podemos sorrir pra não chorar Ou mesmo chorar de emoção Por isso é preciso analisar E se for o caso dar A face do remorso é quando a gente admite a culpa E pensa em pedir perdão Chega pra pedir perdão Chora pra pedir perdão Mas quando vai pedir perdão O orgulho cala o coração Na vida é preciso conhecer O interior de cada ser Em cada semblante uma visão Retrata a verdade ou não Então pra que condenar Jumando a exmo sem haver razão A face da inveja É quando a gente quer ser Sem nunca ter sido Quer ter Sem nunca ter tido Mas o bom mesmo É ser a gente mesmo Nem sempre um sorriso que se dá Expresso o que vem do coração Podemos sorrir pra não chorar Ou mesmo chorar de emoção Por isso é preciso analisar E se for o caso dar a mão Antes de criticar Devemos refletir Os olhos da ilusão Podem nos confundir Injustiçando assim O ego de um irmão Não dá pra censurar Sem ver o coração A face do ódio A face do ódio é a imagem Da face do amor Mas a gente quer sempre ver Na nossa frente Um grande amor sem ódio Um grande amor sem dor Na vida é preciso conhecer Obrigado, quadra Vinícius Por essa imagem Onde quer que você esteja O mito de hoje cabe assim